Olá, esse é mais um programa Visita na TV e hoje nós vamos falar de educação, mas educação no sentido global, porque é educação para a vida. É, porque eu tenho aqui ao meu lado a diretora-geral do Colégio Tablô, aqui de Sorocaba, Tereza Vieira de Carvalho. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença e sua visita aqui na Rede Amigos da Cultura. De nada. Agradeço muito, porque Tereza viaja aí pelo Brasil todo, vai nos contar essas histórias aí, como começou essa sua iniciação aí nos estudos. Ela está há 34 anos no grupo Etip Tablô, que é do Colégio Tablô, que a gente vai falar dele aqui. Ela é pedagoga e tem uma história aí bem interessante. Começou o seu espírito empreendedor com 10 anos, Tereza? Com 10 anos, na cidade de Guararapes, no estado de São Paulo, onde eu acompanhava o meu pai, meus pais analfabetos, então, eles tinham um espírito empreendedor, porém, eles não tinham a vivência e o conhecimento. E eu, ainda criança, tem uma história assim um pouquinho longa, que eu ia levar a refeição na roça para que o meu pai pudesse atender o pessoal que colhia o algodão, o amendoim, etc. E, pelo caminho, o meu brinquedo era uma espiga de milho, onde era uma boneca loira num dia, uma boneca morena no outro. E, assim, eu percorria criando e colocando algumas coisas de inspiração no meu ser. E, quando chegava, eu dizia, papai, você está tendo alguns prejuízos, porque ele não conseguia contar e ele fazia o pagamento aos profissionais sem ter condição de ter a certeza do que estava pagando. E eu comecei a ajudá-lo. E daí surgiu a oportunidade de ir para a escola. Quando eu fui para a escola, a gente morava a uns 10 quilômetros de distância e íamos a pé, caminhando, estrada de chão, poeira e etc., mas íamos felizes, porque a gente, eu e minhas irmãs, nós somos em 12 irmãos. E nós íamos muito felizes. E, quando chegou um dia, já na roça, tinha que, a mulher era lavar, passar e cozinhar. Então, os pais faziam todo esse trabalho. E meu irmão mais velho conseguiu fazer o magistério. Quando ele foi dar aula para o preparatório, para a quinta série, que na época existia, disse ao papai, eu gostaria de levar as duas meninas, elas já estudaram até a quarta série. Meu pai permitiu e, com isso, eu dei sequência aos meus estudos. Porque o meu irmão disse, olha, foi muito bem, ela gosta de estudar, por aí foi. Quando eu vim a São Paulo, depois de tudo isso, meu pai cresceu e tudo mais, nós viemos a São Paulo. Chegando em São Paulo, eu sempre com o foco de ser professora. Já tinha essa vontade. Já tinha essa vontade. E a criatividade em mim sempre surgiu, porque eu fazia, não tinha condição financeira, porque dependia da roça. Colheu a plantação, tem dinheiro. Isso era uma vez por ano e quando possível. Eu construí as minhas sandalinhas coloridinhas com as tiras de pano, mas eu fazia no papelão. E eu podia passear dentro de casa. E eu desfilava dentro de casa com aquelas sandalinhas e aquela roupa que o papai comprava uma vez no ano. Então, a partir daí, eu vim a São Paulo, dei sequência aos meus estudos. Então, eu tinha um foco, ser professora, ser educadora. Educador todos nós somos, mas eu me preparei. Finais de semana eu fui acompanhar bolsas de estudos para eu ter direito a estudar numa escola particular. Então, eu prestava um serviço e, em troca, eu tinha os estudos numa escola mais forte, que eu, na época, conseguia, que era próxima onde eu trabalhava, no centro de São Paulo. A partir daí, fui buscando, até que eu fui trabalhar numa escola chamada Equipe. Equipe. E vestibulares. E lá, eu comecei na secretaria e fui conhecendo os departamentos de todos os setores. Anos se passaram e eu fui, como voluntária, abri uma escola numa igreja católica. O padre me apoiou. Eu consegui carteiras, consegui lousas. Isso em São Paulo. Em São Paulo, na cidade de São Caetano, na época. Consegui todos os móveis e os fiéis da igreja lá, aquelas pessoas com 30 anos, com 20 anos, eu fiz uma suplência. E consegui fazer com que essas pessoas chegassem a cursar uma universidade, um trabalho melhor. Então, foi, assim, muito bacana. E tudo no voluntariado. Uma amiga que fazia medicina dava aula de biologia, outro serviço social dava história e eu também outras disciplinas. E foi muito bom esse período. A partir daí, eu consegui, prestei um concurso para bolsas de estudos reembolsáveis na Caixa Econômica e consegui um trabalho. Com esse trabalho, eu comecei a pagar a minha faculdade. Você é formada em pedagogia. Eu fiz matemática e ciências. Nossa, matemática e ciências e pedagogia veio depois. Veio depois, depois. Então, nesse período todo, eu cursei licenciatura em ciências e matemática. E surgiu, eu comecei a dar aula na rede pública já no primeiro ano de faculdade. E aí, em Santo André. Então, eu estudava em São Caetano e tudo viajando de ordem. Interessante que quando eu comecei a dar aula, eu me senti um peixe fora d'água. Eu não sabia o que era um diário de classe. Eu não sabia o que era cuidar de uma avaliação e etc. Bom, consegui apoio de uma forma, porque naquela época existia uma concorrência. Pô, mas se a menina vai ocupar o meu lugar? Primeira anista de faculdade. Primeira anista, não é? Então, quando eu consegui esse espaço, eu percebi que eu tinha um dom. Comecei a cuidar de festas. A festa junina, a formatura. E eu sempre fazia o melhor e os meus alunos eram felizes. Daí para frente, eu fui convidada a trabalhar no ETIPE. Sim. E aceitei a proposta. E eu dava aula de programa de informação profissional. Eu dava aula de física, química, matemática. Eu era, assim, super versátil em relação à opção por disciplinas. Comecei a dar aula e um dia o diretor veio de São José dos Campos. Lá não se chamava ETIPE, chamava-se Ananeri. E quando o diretor veio de São José dos Campos, era a primeira unidade em São José dos Campos, surgiu lá, ele começou a oferecer oportunidade para... E tudo começou com cursos técnicos. Somente cursos técnicos. Somente cursos técnicos. Ofereceu oportunidade para alguém iniciar a educação básica. Todos muito amedrontados. Não, não, não. Eu não tinha magistério e nem pedagogia. Conversei com a minha família e disseram, vá que você terá o apoio, conhecemos você. E sabemos do seu desejo. Comecei com nove alunos. Em seguida, foi 36. E essa escola foi montada onde? Em Santo André. Já em Santo André. Já. Aí foi crescendo, duplicou, quadriplicou e assim foi. E iniciou-se no Vale do Paraíba outras unidades. Então, é um grupo de investidores, mas com foco apurado na educação. Eles, cada um tem a sua função dentro do grupo. Eles conseguiram, iniciaram Taubaté. Quem vai contribuir com a educação básica? A Tereza. Aí, então, a Tereza foi. Já tem a Tereza de referência. Fez toda aquela coisa lá e tal. Depois, Caraguatatuba, Pindamonhangaba. Foi expandido. E chegamos em Sorocaba. Aí, a gente quer saber como aconteceu essa chegada sua, esse trabalho aqui em Sorocaba, para o tamanho que está hoje o Colégio Tablô, que é conhecido de todo mundo. Ainda quem ainda não conheceu, vá lá conhecer, que é muito bacana. Isso. Os diretores, os mantenedores tiveram uma visão progressista. Perceberam que Sorocaba tinha um campo imenso. Então, esse primeiro contato deles, surgiu logo em seguida um espaço da forma com que eles imaginavam, com salas amplas, com espaço, com conforto para os alunos, com toda a organização. Bom, e aí, vim para a Sorocaba, fui muito bem recebida. Fiquei muito feliz. O Sorocabano é um pessoal bastante colaborador. Eles são receptivos. Então, eu fiquei muito feliz e hoje me sinto feliz. Então, começamos do nada. A primeira festa junina, nós fizemos, porque a escola começou em agosto de 2005. Começamos com um grupo de Santo André. Fizemos a mesma beleza, como se tivéssemos mil pessoas. E hoje é realidade. Temos de mil a duas mil pessoas nas nossas festas. Que maravilha. Então, nós gostamos muito de contemplar o nosso sucesso. E o que tem hoje, o que o Tablô oferece em Sorocaba? Cursos técnicos, nível médio? Como que funciona para quem está interessado em conhecer esse trabalho aqui do Tablô? Então, o Tablô hoje, ele oferece desde educação infantil, falando-se de educação básica, até os cursos técnicos. Nós temos um curso na educação básica, que é o ensino médio diferenciado. O aluno, além de cursar o ensino médio, propriamente dito, ele sai com quatro qualificações. Quatro? Quatro. Em comércio exterior, em marketing, e assim por diante. Então, ele não vai para o mercado de trabalho como profissional simples, e sim com várias qualificações. Isso tem agregado. Trabalhamos, desde educação infantil, com empreendedorismo. Então, para que o aluno tenha uma certeza maior e uma escolha certa quando for procurar uma profissão ou quando for se preparar para o mercado de trabalho. Trabalhamos também a robótica educacional, é onde o aluno aprende brincando, ele desenvolve projetos, ele trabalha em grupo, onde um dia ele é líder, outro dia um outro, e assim por diante. Esse trabalho também que executamos é em relação à família, que é a família, o eixo principal, e nós trabalhamos bastante com a família. Falando de cursos técnicos, já trabalhamos com 12 cursos técnicos. Hoje, uma variedade, sim. Temos hoje 1.200 alunos. Esses cursos técnicos, radiologia, estética, enfermagem, comércio exterior, enfim, uma gama de cursos. Trabalhamos com alguns projetos junto ao governo do estado de São Paulo e junto ao governo federal. Trabalhamos o Profai, que é um profissionalizante para auxiliares de enfermagem. Vencemos também uma outra licitação, que foi o TEC Saúde. Atendemos também por volta de 2 mil alunos. O aluno cursou gratuitamente e o colégio Tablo ofereceu em parceria com o governo do estado. E hoje nós atendemos o RETEC Vence. Então, atenção, alunos que estão cursando o segundo ano e o terceiro na escola pública. Você terá o direito e, por hora, nesses cursos, a única escola que oferece em Sorocaba é o colégio Tablo. Então, o aluno pode cursar o segundo e o terceiro ano na escola pública e o curso técnico no colégio Tablo, sem custo algum. Fantástico. Pioneiríssimo, como sempre. O Tablo chegou. Isso é excelente, porque a pessoa não tem a oportunidade. Está aí. É só procurar e saber como funciona que a oportunidade está aí. O Vence é um projeto muito novo. Novo. Novíssimo, lançado aqui. A gente sempre está divulgando aqui no site. Então, tem que procurar o colégio e saber como que faz para participar. Isso. E, Tereza, assim, tem muita coisa. Tem um site muito bacana. Entrando no site, a gente vai deixar o endereço aí na tela para todo mundo conhecer. E ia também até a escola. Então, eu quero que você deixe o endereço, o pessoal como chega até lá, para conhecer o espaço. Agora é época de matrículas. Tem muito pai e mãe procurando aí. E o próprio aluno conhecer. A própria pessoa que está atrás, o cidadão atrás de profissionalizante, indica o colégio Tablo, porque tem muita variedade. Não tem uma opção só. Isso é interessante. O colégio Tablo, Sorocaba, fica na rua Frank Keyord, no número próximo ao ginásio de esportes. E o telefone, 3211-7661. Ok. Aguardamos vocês. Isso. Ótimo. Então, conheça. Entra no site também. Nós estamos deixando o endereço do site aí. Conheça. Vá até o colégio e se qualifique, né, Tereza? Você tem aí 40 anos de caminhada na educação e sabe que qualificação é muito importante, né? E um bom estudo, né? Sem dúvida alguma. E a gente coloca também à disposição das empresas, buscar o profissional que ele deseja ser qualificado. O colégio Tablo também tem este serviço e pode até atender e fazer uma parceria. Atendemos hoje no Brasil uma média de 25 mil alunos. E quero citar também a próxima unidade, a 25ª, em Juazeiro, na Bahia. Então, nós estamos lá já iniciando este novo trabalho. Você que tem um amigo, um parente naquelas mediações, será um prazer imenso atendê-los. Tereza, só tenho que te agradecer. Sua história é muito fantástica. Por isso que eu falei, que é a educação para a vida. Muito fantástico. O começo lá, o tempo, claro, é reduzido. A gente não consegue se deixar. A gente quer aqui saber todas as informações. Mas é um ótimo exemplo para as pessoas saberem foco, saber o que quer fazer. Muito obrigada pela sua presença. Venha mais vezes. De nada. O prazer é nosso. Estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. E vocês continuem aí com a nossa programação, que tem muito mais. Obrigada pela oportunidade.